Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo a gente vai trazer mais uma missão aqui do One Piece Burned Blood As missões do Procurados, a gente tá dessa vez na missão 10, Mestres do Karatê d'água, então vamos nessa Lembrando que eu tô fazendo o primeiro Procurados, que é o treinamento de brinde, que são 10 Então vamos pra última, pegando aqui no aleatório Floresta Marítima O Diamond Guard de Joru resistirá até quebras de defesa Esse Diamond Guard aí, mano, o bagulho aguenta o tranco, hein Você pode dar um golpe forte aí que não pega nada Toma Trocar de personagem, não vou lutar com ele não Vou lutar com esse loop aqui que ele é da hora Vai deitar não, tiozão Opa Toma Desculpa aí, garfinha Mas vai tomar um piau Ai caramba Então segura essa Tchau filha Ah moleque Pô galera, venceu Quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Marcos Brasil Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até a próxima Pô, tiramos o ar Pô, tiramos o ar